Eu tô suave e tranquilão Essa é a casa do Grinch Que deveria ser verde Esse é o solitário Sr. Grinch Dormindo como se fosse mais um dia normal Mas mal sabe ele que dia é hoje O Grinch não suporta o dia do Natal Ainda mais as pessoas alegres e boas que aparecem nele É o Natal! 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 O Natal! O Natal! O Natal! Qual é, irmão? Você não foi embora ainda não, velho! O Natal! O Natal! O Natal! O Natal! A gente ama tomar seu café E assistir uma bela televisão na sua casa É um dia ruim só lá fora Porque aqui dentro é uma maravilha E aí Hold on to something! Come on, let's go. This is our perpetrator. This one is not gonna be... Não é possível que eu... O que eu vou fazer? É... Tudo de ruim acontece nessa tarde. Tudo. Agora eu tenho que comprar uma televisão nova. Tem que sair em pleno dia de... O Grinch odeia sair em dia de Natal. Pó! Que idiota! Eu tô andando! Pra quem você tá fuzionando? Pó! Meu querido! Oba! Natal é horrível! Você está... você está buzindo, né? Bãe! Boa, Boca. Boa, Boca. é possível fechado aí deixa eu te falar você pediu autorização para o março e eu só tô andando mesmo só caminhando nada demais só não pode não pode ser verde só pode tomar quem é verde nada não pode tomar nada aqui quem é verde pode não nada só que eu sou verde não pode deixar então cara já tô indo embora você tá com a minha força aqui no segundo tempo gentileza não precisa não cara já já tô me atirando esses preconceitos sim em pleno 2020 é o cartão quanto que deu calor você tá sentindo quarta gelada e dentro aqui tá tá igual eu vou para o norte só que eu não gosto de lá pode passar no crédito aí o cartão foi recusado aqui cara o que é sério é que tem desse aqui que fala porque havia anterior do outro cliente tá recusado de novo recusou de novo como assim assim mano você com um carrão desse aqui velho meu cartão não tá fazendo pagamento não tem mais a gente tem banheiro para lavar aí não é hoje não meu e agora é o telefone é o telefone também não tem o que foi melhor nossa velho eu tive quase deixar tudo aqui opa boa noite preciso que o senhor desça do carro agora você está sem cinto mas eu tô abastecido acidentes podem acontecer se você não está usando o cinto mas eu tô parado eu não estou andando aqui está o seu cinto mas eu sou todo eu vou colocar reforços reforços o cliente não espera chega em casa encontra a sua casa toda enfeitada e aí amigo amigo eu inventei a casa para você você gostou você gostou eu não vou mais não Quando o Grinch viu o Papai Noel, ele teve uma terrível ideia, uma ideia maléfica, correr pelado na noite de Natal, ah não, desculpa, achei que era isso, ele vai roubar o Natal de todos! Não acaba, mas é bom, eu não devia ter tomado aquela ultima, ah meu deus, ah meu deus! Quem manda ficar comendo biscoito? Esse Natal promete! Nesta noite de Natal, nenhum de vocês terão o Natal fêmea! Você é malvado, senhor Grinch! Pega as bolas do Natal e destrói muito mal! Rouba seu biscoito, seu leite, logo solta seu arroto! Senhor Grinch! Você é magrelo, senhor Grinch! Com essa cor me lembra até o Hulk magrelo! Mas ele não descansa, ele é maldoso, acaba com seu Natal, junto com seu ano novo! Senhor Grinch! Oh, oh, senhor Grinch malvado! Quem... Então ele fearful do Natal! Jeiro dkingar sem marital tudo só so Families do L chopsticks Quem é você? Ahem, Ê, haem... Ap... Ap.. Papai Noel.. Você está passando mal? Um todo medo... supervente!!! Люб affirming! FelЗдysz Irland?! Não tem presente nobre, é, mas é o começo mais feliz do ano. Você tá vendo, meu caro? O Natal não é uma data feita só de presentes. Não é necessário nenhum presente pra que você seja feliz nesse dia tão maravilhoso. Nossa senhora! Aisnera! 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 Música O Grinch vendo que mesmo sem os presentes, todos ficam felizes no Natal. Ele teve mais uma ideia, devolver o Natal de todos. Ele teve mais uma ideia, devolver o Natal de todos os presentes. Você sabe que você é meu tudo, o único presente que eu quero. E o que eu dou para estar com você sob a mistleta. Feliz Natal, Feliz Natal, eu tenho você na minha mente. Agora fechou a TVzinha, mais do que merecido, né? Merda! Você está preso por eleção policial. Que? Não! Pera aí! Não! Eu acabei de chamar o Natal! É você! Dá errado! Você é meu filho! É você! É você! É você! Eu vou voltar! Vá! 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 Vá!